Por causa dele, mano. O vô da minha mina e que era considerado pai dela, morreu de Covid. Ele tinha acabado de tomar a segunda dose. E aí ele contraiu o vírus e não foi suficiente. E ele morreu. E se ele tivesse tomado a segunda dose um mês antes, se pá, ele não tinha morrido. E o Bolsonaro podia ter comprado um mês antes. Ele não quis, mano. Tá ligado? Ele podia ter comprado dois, três meses antes. A Pfizer disse que queria transformar o Brasil num caso... numa vitrine, porque tava tão descontrolado. Ele falou assim, ó, nós vamos mostrar como a vacina funciona. Nós vamos pegar um lugar que virou um pandemônio e nós vamos resolver. O Bolsonaro não quis, mano. E ele falou o seguinte, se a Anvisa não aprovar a nossa vacina, que ainda não tá aprovada pela Anvisa, vocês não tem custo nenhum. Vocês não precisam nem ficar com a vacina. Pronto. Então, cara, que negócio que é esse que o cara não quis? E esse papo de é, mas não tinha aprovado, então a gente não comprou. Compraram de uma outra lá, se não me engano, numa indiana, a co... Novavax. Novavax, um negócio assim que não tem nem fase final testada. Ou seja, é mentira. Não comprou porque não quis, porque é um cuzão, genocida do caralho. E essas ideias. Você não precisa estar engajado em política pra saber disso. E aí, quando você é confrontado com essa situação, e aí, o Bolsonaro? Ah, mano, nem falo. Cuzão, tá fechado com ele. Essa é a minha opinião. E ele não é nem político, porque, tipo assim, se ele tivesse interessado em continuar sendo presidente, sabe? Se a pira dele fosse essa, ele ganhou a reeleição de graça, mano. A vida deu pra ele. Ele falou assim, cara, tem uma pandemia. O único jeito de resolver é a vacina. Os caras vieram oferecer a vacina. Vacina o Brasil e vira... Mano, porque aí até a galera que é de esquerda ia falar assim, porra, mano, esse cara é um merda. Eu ia tirar o chapéu, mano. Esse cara é um merda, mas olha o que ele fez. Eu ia dar o braço a torcer. Eu ia falar, mano, o cara deu uma sorte do caralho que ele vacinou toda uma população e evitou uma tragédia. Como que eu vou falar pra não votarem nele? Ganhou de novo. Ganhou. Vou fazer o quê? A reeleição tava garantida. Tá garantida. Mas não fez. E o pior é que, apesar disso, os caras são tão imbecil, o marginal que ainda segue esse cara em 2021, porque não tem... Eu digo todas as letras, mano. O bolsonarista hoje é um marginal, mano. É membro de seita. Vai votar no cara de novo, mano. Tá ligado? Então é foda. É foda você ver as pessoas que você tem o respeito se omitindo. Não tô falando, vire ativista. Transforme o seu conteúdo. Vai falar de política. Mas, porra, quando questionado, você fugir de simplesmente falar realmente, Bolsonaro, mano, vacilou e não comprou a vacina. Muita gente morreu por causa dele. Não tem a menor chance de eu votar nele na próxima eleição. Só isso. Você vai negar falar isso? Muitos... Pode acreditar, mano. Quem estiver assistindo, pode acreditar mesmo, de verdade. Muitos são bolsonaristas em segredo. Pode parar que tem vários, mano. Não é... Ah, ele não fala isso porque ele tem medo da repercussão. Não, é porque no fundo ele lacrou o 17 lá e até agora ou tá com vergonha, não tem o culhão de falar, igual eu, mano. Voltei na Dilma. Deu meio errado, né, mano? O bagulho foi um caos, hein, mano? Tá ligado? Talvez o Brasil não tivesse ficado tão na merda se o A.S. tivesse ganhado e o que não teria resultado na eleição do Bolsonaro. Se o A.S. tivesse sido eleito em 2014, era capaz de nós estar aqui suave, hoje, sem pandemia. A pandemia ia acontecer, mas não ia estar, porra, com 150 milhões de vacinados a essa altura, porque, sei lá, o Amoedo ia ser o próximo presidente, sei lá. Então, firmeza. Olha, eu fiz parte do erro da história, aí, rapaziada. Foi mal. Tem a paixorra, mano. Tá ligado? Tem vários desses, mano. Vários que votaram no Bolsonaro e agora tá quietinho. Pelo menos no... Nem precisa falar, ô, eu votei nele, desculpa. Não. Só muda, tá ligado? Vira a chave e fala que o cara é um cuzão, mano. Os caras não têm coragem, mano. Pô, que nem... É foda, mano. Várias vezes a gente, que nem ali os moleques que trabalham comigo, né, tem o Digo, ele... Várias vezes a gente já entrou, assim, Uber, aí nós tá tudo com as PFF2, pá. Aí o cara já começa. Essas máscaras aí, isso aí não existe, vocês sabem, né? Só que daí o que acontece? O Digo perdeu seis pessoas na família. Pro Corona. Seis. Ano passado. Aí, mano, até quando ele não tá junto, mano, a primeira coisa que eu falo é isso. Eu falo assim, mano, tem um menino que trabalha lá comigo que ele perdeu seis pessoas da família. O silêncio que fica é... É assim, mano. O cara não tem coragem de continuar falando, tá ligado? Ele sabe que ali é uma barreira. Sim. Então, o que... Tipo assim, o cara viu os outros perdendo. Tá ligado? Então, tipo assim, o que falta muito mesmo é a empatia. De ver e falar assim, o cara perdeu o pai por causa disso aí, mano. O outro ali perdeu o tio, o outro perdeu o avô, o outro perdeu a tia. O cara não consegue. Ele só vai ver quando for a família dele. E olha lá! Porque realmente virou isso. O cara vai definir de qualquer forma. Capaz de morrer a tia dele e ele falar assim, é... Mas também o Bolsonaro quer que ele faça o quê? Que ele fica na frente assim, impedindo o vírus de vir? Tem vários. É, tá ligado? Tem vários, mano. Você pode... Como eu disse, isso é comportamento de seita. A seita te convence de que o mundo inteiro está errado e só vocês estão certos. É isso. Esse papo de cloroquina, mano. Ninguém mais no mundo está falando disso, mano. E o cara que inventou isso já desmentiu faz uns meses. A maior farmacêutica, produtora de cloroquina, já falou, não é para usar para a Covid. E aí tem um bando de imbecil no Brasil, porque aí também... Ah, vai ter em outros lugares, sei lá, na Índia, onde também está descontrolado, que tem uma meia dúzia assim também. Mas todos os países que em determinado momento viram, ih, mano, saiu os resultados, não é isso mesmo? Abandonam o projeto. Não, aqui os caras continuam e vão morrer abraçados na cloroquina, mano. Sabe? É... Não tem como ser... É seita, mano. Tinham as famílias se unindo para processar o governo por causa disso. Eu vi o Reinaldo Azevedo. Aliás, o Reinaldo Azevedo que fez carreira xingando o PT, que criou o Termo Petralha, escreveu livro para denunciar toda a corrupção do PT e está lá falando que o Bolsonaro é um puto no cuzão mesmo, porque não é questão de partido. Sacou? E ele, que é um profundo conhecedor da Constituição e de direito em geral, o mano é crânio. É o tipo de cara que você fala artigo 24, ele sabe, ele é foda. E ele estava falando disso no programa dele. Processem. A todos os médicos que te recomendaram essa merda desse kit Covid aí, processe. Porque está provado por A mais B que não só não ajuda, como também piora. Como dá problema aí de fígado, dá problema renal, dá problema, sei lá, problema cardíaco. Então está certo, tem que processar mesmo. Que absurdo é esse, mano? Como que pode, mano? Sabe? A gente não poder confiar em médico, tá ligado? Para cuidar da nossa saúde, porque você vai confiar num capitão expulso do exército, burro, que nem uma porta. Você vai confiar sua saúde nele, mano? Porque é cloroquina. Não tem, nenhum líder no mundo está fazendo isso, só ele, mano. Vou até contar um bagulho do meu pai aí. Eu vi lá os medicamentos que tinham passado para eles tomarem, né? Porque minha família toda estava com um negócio. Aí estava lá, hidroxicloroquina no meio. E aí eu vi, eu falei assim, não toma isso aí, que isso aí pode dar ruim. Avisei, só que igual eu falei, meu pai, cabeça fechada ali. Aí imagina, eu falo para o meu pai que o médico está errado. Aí o que aconteceu? Eu falei, liga então lá no SAMU e pergunta para o médico do SAMU, pede para alguém ou de um hospital aí falar sobre, que você vai ver que esse médico está errado. Aí eles ligaram e o outro médico falou a mesma coisa, usa. Aí como é que, por exemplo, eu vou chegar e vou falar, não, mas olha isso aqui. Ah, não, mas isso aqui é um médico que estudou, cara, um médico que estudou. Então chegou num nível de profundidade de erro que tipo assim, mexeu com os médicos, os médicos começaram a errar por causa de política. E se for para passar um pano, dá para pelo menos dizer o quê? Pô, nós estamos lidando com um negócio para o qual não tem remédio, infelizmente, então no desespero a galera está tipo, é, toma, toma. Mas está provado, mano, com estudo que... Fazer mal. É a mesma coisa, tipo, e o problema é, a gente está lidando com um vírus que tem 98, 99% de taxa de recuperação, felizmente, só uma minoria morre de quem pega, então qualquer tratamento que você der, 98% das pessoas vão se curar, eu posso te dar, mano, cana, eu posso te dar cachaça e você vai se curar, eu posso te dar talco, qualquer coisa, você vai ter essa evidência anedótica. É, mas você vai me falar, Cauê, certeza que vai ter gente assistindo falando, o meu pai tomou cloroquina e sarou, você vai falar que não cura? Seu pai teria se curado se ele estivesse comendo mocotó, mano, o bagulho só mata 2% das pessoas, mano, as pessoas se curam normalmente, entendeu? Então tem médico, eu vi numa matéria e eu não acreditei, o cara falando, tem médico que está fazendo atendimento online para receitar cloroquina, ele, como é que é? Está com dor, cloroquina, e uma consulta desse cara é 2 conto, e ele está fazendo 6 por dia, a semana inteira, com fila de gente para atender, os médicos estão ganhando tipo 200 mil por mês para receitar um remédio que não funciona, mas qualquer coisa que ele receitar vai funcionar, porque só 2% das pessoas não se curam. Essa porra fode o fígado. É, então, tem dessa, né? Não é uma palavra tipo assim, aspirina, não é placebo. Mas é dinheiro para os caras, né? Não, sim, sim. que foi provado que se você morreu lá de moto e você falar que foi por corona assinar, o governo paga tudo, porque o governo gasta mil reais para você e lucra 20 mil para eles cada moto. Então, é muita politicagem envolvida que motiva esse tipo de coisa, sacou? Vamos mexer em número, vamos mexer em receita, tudo para atender interesse, tá ligado? De gente que está ganhando maior grana com essa porra, mano. É que a corrupção não tem ideologia, né? Pois é. É isso que a galera não percebe. Então, tipo assim, os caras que roubam nem ligam para essa merda, mano. Então, o cara vai falar, se der para ele roubar mentindo que é corona, ele vai roubar mentindo que é corona. Se der para ele roubar mentindo que está corona, ele vai roubar mentindo que está corona. Então, tipo, ele não está assim, ah, não, estou fazendo isso porque eu sou bolsonarista, estou fazendo isso porque eu sou de esquerda. Não, estou fazendo isso porque eu sou mau caráter. Dinheiro, mano. Os caras estão roubando na morte, quanto mais morre. Pelo que eu entendi, por corona, mais eles ganham dinheiro. Tem esse lance aí, sim, de programas que estão destinando fundos, né? Pô, se a gente falar que aqui a crise é maior do que ela, ganha mais dinheiro. Com certeza está acontecendo também.